Bom dia, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Na verdade, estou muito feliz de estar aqui lançando essa campanha da Bumpers, que eu acho que é muito bem sacada, de você homenagear as mães que geraram esses pequenos milagres e falar um pouco de pequenos milagres que são, cada um com a sua história. Cada um da sua forma, um com uma história um pouco mais simples, um com uma história um pouco mais complicada. Um foi parto normal, outro demorou, outro foi uma surpresa, mas todos no final são pequenos milagres. Eu achei muito legal essa ideia e sempre considerei isso também dos meus filhos, acho que eles são os meus pequenos milagres, todos são. Então é muito legal a gente poder dividir essas histórias aqui com todas as mães, acho que todas acabam se identificando, lembrando de suas histórias e tal, elas se identificando. Então a ideia é a gente poder contar, falar um pouco e homenagear as mães dessa forma também, homenagear as crianças, com esses pequenos milagres aí. Música 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 Música